Aos 12 anos, no dia 27 de setembro de 1899, Francisco recebeu Jesus na hóstia consagrada pela primeira vez com amor ardente. Quando a gente pensa naquele vídeo sobre santa Imelda que morreu de felicidade quando recebeu a primeira comunhão, procurem o vídeo lá, é possível morrer de felicidade, eu acho que esse é o nome. A gente fica imaginando com que amor o santo Padre Pio, o grande apóstolo do Santíssimo Sacramento, recebeu a sua primeira comunhão. Naquele mesmo dia, o arcebispo de Benevento, Dom Donato Maria de Lólio, administrou-lhe também o sacramento da Crisma na igreja de Santa Maria dos Anjos em Pietreutina. Quantos doces sentimentos este Espírito Consolador me fez sentir naquele dia. Pensando naquele dia, sinto-me queimar todo por uma chama vivíssima que queima, destrói e não causa dor. O Espírito Santo, que no dia da Crisma encheu com seus dons o jovem Francesco, tomou definitivamente conta de sua alma e continuou a plasmá-la segundo a vontade de Deus. Quem sabe quantas vezes, durante seus dias de estudante, ele meditou neste sublime mistério, para Francesco, meditar, rezar e contemplar eram coisas mais do que ordinárias, eram coisas comuns. O Padre Pio rezava, contemplava, meditava, continuamente, continuamente. E por isso que ele fez tanta coisa. Por isso que ele fez tanta coisa. Especialmente quando se sentia envolvido pelo amplo cenário da natureza circunstante, que é muito bonito lá, com montanhas, pela qual ele era muito enamorado, e que descrevia com riqueza de detalhes e sensibilidade poética nas suas composições escolares, dando por elas louvores de Deus. Amém. Amém.